Olha gente, a Polícia Civil de Catanduva está realizando uma operação de combate ao crime organizado. São mandados de prisão, busca e apreensão para vários crimes, entre eles, sequestro e homicídio. Melissa Alcântara está na DIG de Catanduva e ao vivo tem as informações pra gente. Melissa, bom dia pra você. Quantas pessoas presas até agora? Olá, Casa Grande. Um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, até agora foram oito pessoas, além de outras quatro que já estavam presas. Essas prisões aconteceram duas na cidade de Mirassol, duas na cidade de Bebedouro, quatro aqui em Catanduva. E em relação às pessoas presas, uma mulher que estava detida lá no presídio feminino de José Bonifácio e três homens que estão no CDP da cidade de Essen. Ao todo foram cumpridos 17 mandados de prisão e 20 de busca e apreensão. A gente tem, inclusive, algumas imagens desta operação que está sendo realizada em seis cidades aqui da região noroeste paulista. Armas, drogas, dinheiro e celulares também foram apreendidos. Entre os presos está um advogado, que segundo a polícia, teria entregue a arma para que as vítimas do conhecido Tribunal do Crime fossem executadas. A investigação relativa a esta operação começou justamente com a localização dos corpos destas pessoas que teriam sido julgadas e condenadas pelo crime organizado. Vamos ver agora o que o delegado que está à frente desta operação falou sobre o caso. Desde o ano passado, a gente vem investigando essa facção criminosa aqui na cidade de Catanduva com atuação em toda a região e foi detectado um foco muito importante, um foco de atuação importante dessa facção em Catanduva. Foram registrados alguns boletins de ocorrência de desaparecimento de pessoas e dois homicídios com corpos localizados na zona rural do município de Catanduva. E as investigações acabaram apurando que essas vítimas foram submetidas ao denominado Tribunal do Crime. Foram julgados pela facção, foram executados e os corpos foram ocultados na zona rural da cidade. E uma outra situação também ajudou nesse trabalho de investigação da polícia. É que duas pessoas que estavam sendo mantidas em cativeiro na cidade de Bebedouro e que seriam aí julgadas por esse tribunal paralelo, elas conseguiram fugir e trouxeram informações importantes sobre essa quadrilha. E como você já adiantou, os crimes praticados por essa facção eram os mais diversos. Entre eles estão aí o tráfico de entorpecentes, homicídios, sequestros e cárcere privado. Casa Grande. Melissa, como é que está a movimentação da polícia nesse momento aí na delegacia? Tem viaturas chegando, trazendo novos presos ou os trabalhos já foram concluídos? Ainda existem mandados sendo cumpridos, principalmente na cidade de Bebedouro, que ainda não chegaram até aqui a DIG de Catanduva, onde está sendo concentrado esse trabalho então. Mas a grande parte das viaturas que saíram logo cedinho para dar cumprimento a esses mandados de prisão e busque a apreensão já chegaram sim, Casa Grande. Essas pessoas presas já estão sendo ouvidas neste momento e agora é tranquila a movimentação. Realmente eles estão aguardando essas equipes da cidade de Bebedouro, que vai trazer outros presos e também materiais apreendidos durante essa operação desarme. Tá certo, Melissa. Obrigado pelas informações ao vivo de Catanduva. Mais uma grande operação da polícia aqui no Noroeste Paulista. É a segunda aí que nós trazemos essa semana de muitos casos de prisões e apreensões que estão sendo feitas.